Tem puta, tem corno, tem viado, tem assassino, tem ladrão, tem espírito, tem sexo, tem traição, tem evangélico, tem ateu, tem triângulo amoroso, tem swing, tem meinha, tem filha da puta Salve rapaziada, passei aqui pra pedir pra vocês deixarem um like, vocês pediram muito pra eu fazer esse vídeo, então vamos bater a meta aí de 50 mil likes pra eu fazer uma parte 2 Ah, e aquela mulher É Uma mulher Que eu amo Ela partiu, partiu, e nunca mais voltou Eu decidi não ir com você, pra corrida, a não ser que me pague mais 2 libras e 10 shillings pra comprar o vestido Mas, eu já te dei 3 libras Quanto você pagou no terno que vai usar? Ah, eu não pago por ternos, eles são por conta da casa, ou a casa pega fogo Quando o grave faz BOOM Sou eu, bola de fogo Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida em 60 segundos Eu não estou bebendo mais uísque e nem gin, Tommy Por que não? Dizem que faz mal pro bebê Eita porra do caralho, agora fudeu Tô cansado de viver e não ter paz Tô cansado de lutar se não dá mais Tô cansado de dizer que me sinto bem Só pra manter o sorriso que sempre cai É besteira acreditar que já foi pior Se por fora só demonstra, está na melhor Meus amigos sempre são medecês, exageram Mas se quando eu tô acordado eu vivo pesadelo São roubados ou não? Não pergunte Faden, por que guarda eles nos barcos? Por que você quer saber? Pode vir conferir minha conta aqui, por favor? Ai, que delícia Mano, é a tropa dos bravos Só nego milionário Só se quer pra visionário É a tropa dos bravos Estamos de acordo? Tudo bem Nós prefiram não apertar sua mão pra fechar o acordo Por que eu apertaria a mão de um homem Que nem lutou pelo próprio país? Mas eu acho que ele não vai aceitar menos que 41 mil Posso fumar? Eu aprendi uma coisa nova hoje Aprendeu? E o que aprendeu, filho? Que merda, hein? De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando o cara solitário e frio Nada de briga Tá Sem briga Nada de brigar, viu? Nada de brigar Não vai ter Briga, porra! O que você quer, Tommy? Meu Deus Antes que você comece a tirar as medidas dele pro casamento Ele não está interessado em mim Nem em mulher nenhuma Nada Babacas intrometidos Tommy, fica longe de mim Fica longe de mim, eu já cansei disso Se der cara O senhor Abarama fica com o ferro velho Com a minha benção Mas se der coroa Farei sexo com a sua filha, senhor Goode Dumb, 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 dumb.. Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum Dumb, dumb, dumb Acharam que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Salve o tricolor paulista Amado clube brasileiro Tá sentindo dor aí, garoto? Tá louco, hora de pôs de queijo? Eu estou curiosa, qual era a profissão do seu pai? Bom, ele lia sorte e roubava cavalos Às vezes dizia pra um homem que o cavalo dele seria roubado E todos ficavam impressionados quando isso acontecia Tô feliz demais e nem demonstro Tô feliz demais sem reação Eu tô feliz demais e fico neutro Que tiro foi esse? Eu juro pra você Eu vou atirar nele, Tommy Então, por favor, me ensina a tirar É fácil, Michael É só apontar E apertar o gatilho Parem com isso, eles são pessoas boas São homens bons O avô deles era um rei O avô deles era um rei É, mas a mãe deles era uma cigana vagabunda O que você falou da minha mamãe? Está armado? Não Não seja burro A única coisa que eu trouxe comigo Foi a porra de um câncer Meu avô O prazer ainda nem começo Deixa de se safar Obrigado, obrigado Para com essa porra aí, meu irmão Acredite em mim, garota Eu estou te fazendo um favor Eu não vim aqui pedir um favor Eu vim por causa do emprego Você é muito Boazinha Eu sou do mal Tommy Eu não vi nada Eu não vi nada Desculpa, Tommy Qual é a droga do nome dele? Fred Torne, porra Eu não acredito nisso Deni, toca a Red Tiger Hoje eu estou tipo GTA Toma sua bike Ando de rola nazis Ei, eu tenho medo de você Eu tenho A ré é a mão da becara ré A ré é a mão da becara ré É ela que você quer Que merda é essa Escuta, escuta Escuta só Qual é o animal Que leva outro animal nas costas Um cavalo do exército That's really impressive Wow Wow, just Wow Bravo Wow Tchau 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 Tchau